Amor, sabe o que é que o vizinho veio aqui perguntar pra mim quando tu saísse pra trabalhar? Não. Perguntou o que era que eu fazia com o rabo do peixe quando eu cozinhava ele. Ele veio aqui perguntar isso pra tu? Foi, amor. O que é que eu fazia com o rabo do peixe quando eu cozinhava? Aí eu falei pra ele, oxê, dou pros cachorros, dou pra qualquer um. Tu acha? Foi. E aí? Aí sabe o que foi que ele falou pra mim? Não. Da próxima vez você fique sabendo, deixa eu dar o rabo pra mim. E foi, aí tu chegou. Amigo, oxê, tá bom, pode deixar, eu lhe dou. Dou mesmo. Você vai dar o rabo pra ele? E o que é que tem, menino? Se eu dou pros cachorros... Tu dá pros cachorros. Sim, aí tu vai dar pra ele o rabo. E eu não dou pros cachorros, amor, e o que é que tem eu dar pra ele? Deixa eu deixar as cabezas com lorota, rapaz. Oxê, e é? Não, vai dar o rabo pra mim, deixa o rabo pra mim e manda... Mas é o rabo do peixe, quando é o cozinho, é o final... Também do... D Privado, por que vai dar o rabo pra mim?